Comecei Facebook quando estava na faculdade, agora a gente serve mais de 2 milhões de pessoas no mundo e todo dia as pessoas usam o nosso serviço para conversar com as pessoas que... Eu sei que quando a gente tiver esses desafios, a gente vai olhar para trás, e vamos dar a mais pessoas uma voz e vai ser um pouco de diferença melhor para o mundo. Os problemas que vamos falar hoje não é só Facebook e nossa comunidade, é para todos os americanos. Eu estou aqui hoje e estou pronto para responder suas perguntas. Nesse momento a Jaqueline Coxinhas que está fazendo a tradução, a tradução, que passou aqui na frente agora. Ela que está fazendo a tradução. Ele está falando que ele não monitorou ativamente. Você sabe de algum caso que o data do servidor não estava certo? Inapropriado. É, inapropriado. E quantas vezes isso aconteceu? Mr. Chairman, thank you. Obrigada. Como eu falei, a gente está fazendo uma investigação a cada ato para prevenir que as pessoas pegam informações sobre isso aqui. Estamos investigando muitos aplicativos. Se a gente tiver alguma coisa suspeita, vamos investigar. A gente vai avisar os que foram afetados. Eu não tenho todos os exemplos de aplicativos que a gente já achou. Mas se você achar para mim... Sim. Eu não tenho o exato número. Mas... A gente olha bastante de informação. Por enquanto é isso. Daqui a pouco a Jaqueline volta com outras informações. theatres抽'veido. Essa econômica não... Vamos lá! Vou ligar nada mais! R Deixa a ót CO.